Olá, tudo bem? Eu estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, o programa Elevando a Frequência e hoje, mais um encontro, eu trouxe uma meditação para fazer com você. Uma meditação que quando eu fiz, no workshop que eu participei, foi assim, transformadora de verdade na minha vida. Eu recebi uma cura do meu coração e a partir desse momento, eu fiz algumas vezes depois repetir. Depois eu criei um grupo, um tempo depois, um grupo com o qual eu conduzo meditações, breves meditações, uma vez por semana e já fiz algumas vezes com esse grupo e eu chamo Meditação do Coração. Esse nome você pode encontrar como meditação metabudista, apesar da internet, tem várias versões, mas eu vou trazer aqui a versão que eu aprendi, que eu compartilho e eu te convido a não só fazer aqui comigo e também a repetir mais vezes. Se você se sentir bem depois dessa meditação, ótimo, faça, repita. Se você sentir alguma resistência, algum desconforto emocional, repita. A cada vez que a gente faz essa meditação, que eu faço até hoje, ela limpa mais uma camada, a gente acessa novos lugares e isso que eu quero compartilhar com você, para que você possa também usufruir dos benefícios dessa meditação que para mim foi tão poderosa e tão transformadora. A proposta dessa meditação é fazer com que a gente encontre paz de espírito, ela proporciona isso, porque a partir do momento que a gente cura as nossas emoções, a gente está pronto para libertar o outro, mas principalmente a nós mesmos. Quando a gente está preso a alguma emoção, sempre olhando para o outro, sempre colocando o outro naquele lugar de que ele tem responsabilidade por aquilo que você sente, por aquela mágoa, por aquele desconforto, a gente está preso. E hoje, nada mais importante como ter liberdade para amar, para ser feliz, para viver leve, um livre fluxo da nossa vida plena, da nossa alegria, do nosso amor, tão importante, né? O nosso chacra cardíaco está pleno, fluindo, deixando fluir esse canal de passagem dos nossos chacras superiores. Então, a gente faz curas muito importantes. A gente nos liberta das dores do passado, liberta o outro. A gente muda a nossa perspectiva de olhar a vida. Então, eu te convido para, juntas, participarmos aqui. Eu vou começar te convidando para se colocar em uma posição bem confortável. Você pode fazer deitada, mas eu prefiro que você faça sentada dessa meditação, porque essa meditação eu vou conduzir e você vai repetir mentalmente. Então, é importante que você esteja atenta, num lugar confortável, disponível para ficar todo o tempo imersa nessa meditação. Se por acaso você não tiver nesse momento agora, você pode dar uma pausa nesse vídeo e depois fazer, ou você ouve agora ao vivo e depois você volta na reprise, porque esse vídeo fica gravado lá no canal. E você pode repetir quantas vezes você quiser, mas escolha um momento seu, pra você, pra você, pra você, pra você se conectar e aproveitar ao máximo, tudo que está disponível aqui nessa meditação. Então, contando que você esteja nesse lugar, onde você vai ter um tempo só pra você agora, eu te convido a fechar os seus olhos. Relaxar, soltar o seu corpo, deixar soltar os músculos, deixar fluir. Faça algumas respirações confortáveis, solte mais um pouco, dê um comando pro seu corpo relaxar. Tire esse momento pra você. Permita agora que o seu ponto focal esteja no seu coração, no seu centro cardíaco. respire profundamente, enchendo o seu abdômen de ar e solte. Nós vamos fazer agora uma jornada, uma jornada que vai começar dentro de você e vai continuar dentro de você. Esteja ciente de que existe uma verdade dentro de você. Uma verdade do ser puro. Essa verdade é difícil de ser expressa em palavras ou conceitos. Não podemos dizer que essa verdade tenha forma, nem que seja sem forma. Ela não é o seu eu superior, ela não é sua alma nem seu espírito. Ela pode ser experimentada. Essa verdade que está dentro de você, você vai descobrir que é o amor. O amor incondicional, sem limites. E se há uma coisa como o seu rosto original ou a sua verdadeira natureza, é este amor ilimitado. Esse amor sem limites, que já existe dentro de nós, é um medicamento. E com esse medicamento, você pode curar qualquer coisa e todas as coisas. Pode curar quaisquer feridas internas e qualquer doença interior, como ódio. Ela pode curar feridas em seu coração e as feridas em sua mente. Esse amor incondicional, sem limites, vai derreter o gelo dentro de você. Vai derreter a sua tristeza, suas dúvidas e seu medo. Veja essa meditação no amor, na compaixão. Como uma porta através da qual você pode se habilitar para despertar e descobrir este mar de amor incondicional, sem limites, dentro de você. Agora, por favor, convide para dentro da sua mente alguém ou mesmo um grupo de pessoas a quem você ama muito. Como seus filhos, seus pais, parceiro, cônjuge ou amigos. Imagine que essas pessoas estão sentadas à sua frente agora. Depois, imagine que você está tendo uma autêntica conversa com essas pessoas. Diga a elas, mentalmente. Eu estou aqui para oferecer o amor que reside dentro de mim e de cada um de nós, para cada um de vocês. Oferecer o amor incondicional que reside dentro de mim e de cada um de vocês. Que esse amor incondicional seja um remédio. Uma medicina sagrada que cura a doença, a tristeza, o ódio em cada um de vocês. Eu irei abraçar cada um de vocês no meu coração. Diga também em silêncio. Diga também em silêncio. Que você esteja bem. Que você esteja forte. E você esteja feliz. E você esteja seguro. Que você esteja em paz. Que a sua vida seja preenchida com uma abundância de bênçãos. Agora, diga-lhes que você está aqui para testemunhar a dor deles. Testemunhar seu sofrimento com uma compaixão não julgadora. Agora, diga-lhes que agora mesmo você está reconhecendo seus sofrimentos, suas raivas, seu ódio com uma compaixão completamente não julgadora e com simpatia com um aliado deles. Agora, diga também em silêncio que você seja livre da dor, que você seja livre de obstáculos, que você seja livre do sofrimento, que você seja livre da ignorância e ilusões. Agora, imagine que você está dizendo a eles que você está aqui com um espelho que reflete suas faces originais, sua verdadeira natureza. Depois, diga em silêncio que você seja desperto para sua verdadeira natureza, com um mar infinito de amor, coragem e sabedoria. Agora, visualize uma única pessoa ou um grupo de pessoas que podem ter te prejudicado nessa vida, que causaram uma dor muito grande para você. Ou talvez existam pessoas lá fora que você não pode amar, ou não pode aceitar. Ou a quem você pode sentir aversão, julgamento. Imagine que essas pessoas que estão sentadas à sua frente agora. Diga a elas que você está aqui para abrir o seu coração e oferecer o seu puro amor, seu amor incondicional, sem qualquer expectativa. Diga também, obrigada por estar aqui agora, obrigada por serem um catalisador para que eu abra meu coração e verdadeiramente ver quem eu sou. Eu sou esse amor incondicional. Diga também, obrigada por serem que você esteja bem, que você esteja bem, que você esteja forte, que você esteja feliz, que você esteja seguro, que você esteja em paz, que a sua vida seja preenchida. Com uma abundância de bênçãos. Eu sou seu amigo hoje. Eu estou aqui para ouvir a sua voz. Você pode compartilhar toda a sua dor comigo. Eu estou aqui para reconhecer seu sofrimento com compaixão não julgadora e simpatia. Diga também, silêncio, que você esteja livre da dor, que você esteja livre de obstáculos, que você esteja livre do sofrimento, da ignorância, das ilusões. Eu estou aqui como um espelho que reflete o seu rosto original, a sua verdadeira natureza. E você esteja livre. O infinito dentro de você. Que você seja desperto para a sua verdadeira natureza, como um mar infinito de amor, coragem e sabedoria. Agora, tente imaginar que está todo mundo sentado na sua frente. Seus amigos, suas pessoas queridas e também você. Imagine que seus inimigos também estão sentados na sua frente. Imagine inteiramente que todos os envolvidos na sua vida estejam sentados na sua frente agora. Agora, você está prestes a proferir as palavras mais poderosas. Se você puder proferir essas palavras em silêncio, haverá uma mudança na sua consciência que pode nunca mais deixá-lo novamente. Diga a todas essas pessoas e também você. Eu sou seu amigo, seu aliado. Eu estou aqui para oferecer meu amor incondicional para cada um de vocês. Obrigada por estarem aqui como um catalisador. Vocês estão permitindo que eu abra meu coração. Você está permitindo-me encontrar a paz, a liberdade. Vocês estão me permitindo curar a minha própria doença, minha doença interior. Senhor, que você esteja bem, que você esteja bem, que você seja forte, que você seja feliz, que você esteja seguro, que você esteja em paz, que a sua vida seja preenchida com uma abundância de bênçãos. Eu estou aqui para testemunhas. Eu estou aqui para testemunhar a sua dor, seu sofrimento. Eu estou oferecendo minha compaixão como um remédio. Que você esteja bem, que você esteja bem, que você esteja bem, que você esteja bem, que você esteja livre da ignorância e ilusões. Eu estou aqui com um espelho que reflete seu rosto original, sua verdadeira natureza, o infinito dentro de você. Que você esteja bem, que você esteja bem, que você esteja bem, que você esteja bem. Que você esteja bem, que você esteja bem, que você esteja bem, que você esteja bem. Para a sua verdadeira natureza, como um mar infinito de amor, coragem e sabedoria. Respire profundamente, solte o ar. coloque a mão no seu coração e se agradeça por essa oportunidade esse amor que você está sentindo nesse momento, o amor incondicional dentro de você é um verdadeiro medicamento lembre-se de tomar esse remédio todos os dias este amor puro é a sua face original isto é verdadeiramente você quem você é gratidão por estarem aqui aproveitem e ouçam quantas vezes quiser façam essa meditação e acessem a maravilha que cada um de nós aqui podemos ser e somos desde que a gente escolha ser a nossa verdade o amor um grande beijo tchau, tchau